Delivery na rede Fidelidade é com o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do seu lar. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto! Ah, confira previamente se o estabelecimento faz a entrega delivery. Todas as farmácias da rede fazem a entrega e estão habilitadas para o uso da SMC Pay. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cmec.com.br barra atendimento.